Hoje em dia, muitas empresas oferecem vagas de trabalho para a contratação do trabalhador como pessoa jurídica, como forma de redução de custos. Mas aí vem a questão, para o trabalhador vale a pena ser contratado desta forma? Será que o trabalhador que opta por abrir um MEI tem mais a ganhar ou a perder? É o que veremos neste vídeo. Bem-vindo ao Monetizando, o seu canal de finanças no YouTube. Meu nome é Everton Lourenço e hoje veremos se vale a pena você abrir um MEI para ser contratado a uma vaga de trabalho como pessoa jurídica. Muitas pessoas que estão buscando uma vaga de emprego se deparam com vagas oferecidas para a contratação como PJ, pessoa jurídica, e outras que estão trabalhando no regime CLT muitas vezes recebem proposta do próprio empregador para serem demitidas e recontratadas também como PJ. Mas a questão é, para o trabalhador vale a pena ser contratado como pessoa jurídica? Para avaliarmos precisamos primeiro entender quais são as vantagens do trabalho no regime CLT. O trabalhador que é contratado CLT tem direitos trabalhistas garantidos em lei, como registro em carteira de trabalho, vale transporte, descanso semanal remunerado, pagamento de salário, férias, FGTS, 13º salário, horas extras, adicional noturno, licença maternidade, licença paternidade, aviso prévio e rescisão de contrato. Além disso, são garantidos os benefícios previdenciários do INSS, como salário-família, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria. Veja que são vários os direitos e benefícios garantidos ao colaborador que trabalha no regime CLT. E o MEI, quais são os seus direitos e benefícios? O trabalhador que se formaliza como microempreendedor individual, MEI, e paga suas contribuições mensais das em dia, tem acesso aos seguintes benefícios previdenciários. Auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e as aposentadorias por idade e por invalidez. O trabalhador que é contratado como MEI não tem nenhum dos direitos trabalhistas, ou seja, não recebe 13º, férias, FGTS e todos os demais que vimos antes. E ainda é o próprio MEI quem deve prover seus recursos nos casos de ausência de trabalho sem remuneração ou afastamento médico e caso seja, entre aspas, demitido, tenha seu contrato de prestação de serviços rescindido, o colaborador MEI sai sem direito a nada. Além de não ter os mesmos direitos garantidos ao empregado CLT, o MEI tem certos deveres como recolhimento da guia mensal da ASS até o dia 20 de cada mês, manter relatório mensal de receitas brutas, preencher declaração anual do Simples Nacional e como presta serviços a outra empresa deverá emitir notas fiscais. Com todas essas desvantagens, existem vantagens em ser contratado como MEI? Uma das vantagens do trabalhador é em relação aos descontos. Quem é empregado do regime CLT tem descontos em sua folha de pagamento que podem chegar a 27,5% de imposto de renda retido na fonte e até 14% para o INSS. Já o MEI, sua única contribuição obrigatória é a da guia DAS, guia essa que em 2021 varia entre R$ 56,00 e R$ 61,00, independente do valor recebido no mês. Na prática pode não funcionar desta maneira, mas outra vantagem é que, por lei, não pode haver vínculo empregatício entre empresa contratante e o MEI, ou seja, essa forma de atuação não exige que o MEI siga as normas internas da empresa contratante, como horário de trabalho, atingimento de metas, subordinação e outros deveres. A melhor maneira de garantir isso é por meio de um contrato de prestação de serviços. Nesse contrato deverão estar previstas as atividades que serão desempenhadas, valores, formas de pagamento, prazos, local de realização dos serviços, entre outros. Além disso, o MEI também é livre para prestar serviços a outras empresas. Um outro detalhe que deve ser levado em consideração é em relação à aposentadoria. O MEI que deseja ter uma aposentadoria com valor maior do que o salário mínimo precisará pagar guia GPS de complementação ao INSS. Assunto este que já abordamos em outro vídeo. Clique no card para conferir. Mas afinal, vale a pena ser contratado como MEI? Essa é uma questão que precisa ser avaliada caso a caso. Depende muito do que você valoriza mais, se a estabilidade e garantia de um salário no fim do mês, ou apesar dos riscos, a possibilidade de obter maiores ganhos. Eu diria que pra valer mesmo a pena, o valor que você irá receber mensalmente como MEI tem que ser bem maior do que o salário de um cargo similar como o CLT. Isso pra compensar a ausência de férias, 13º salário, FGTS e todos os demais direitos trabalhistas que vimos antes. E um último ponto que chama a atenção é verifique se a atividade que a empresa deseja te contratar como PJ se está entre as permitidas ao MEI. Se não estiver, você provavelmente terá que abrir uma microempresa ME e assim poderá não valer a pena esse modelo de contratação, pois como ME você terá mais custos, como licenças, registros, alvará, pagará mais impostos e terá que contratar um contador. Portanto, avalie bem antes de decidir. E caso tenha interesse em saber mais sobre o MEI, aqui na descrição há diversos vídeos do canal que vão te interessar. Duvidas? Comente aqui embaixo. E se você gostou do vídeo de hoje, curta e compartilhe com quem possa se beneficiar deste conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.